Tem que matar os pais da infância, porque os pais da infância são idealizados. Então, a mãe é a mulher mais perfeita, mais linda do mundo. Mais inteligente. Ou mais inteligente, mais maravilhosa. O pai é o cara mais forte, é o cara mais incrível. Mais protetor. Mais de tudo do mundo. Quando ele chega na adolescência, ele olha pra mãe e ele percebe que a mãe é só mais uma mulher, que erra como todo mundo. Ele olha pro pai e percebe que o pai é só mais um homem que erra como todo mundo. E aí ele precisa matar aqueles pais idealizados pra que ele surja como indivíduo. Então, por isso que na adolescência, você fala, fala, fala com o adolescente e ele não ouve. Aí chega alguém de fora, fala e ouve. Aí você fala, pô, pô meu, tô falando. Mas normal. Faz parte do processo. Quer saber quem não mata os pais da infância? O psicopata. Ele mantém os pais idealizados. O psicopata não mata os pais da infância. Então, é importante que a gente passe por todos esses processos. Por quê? Porque faz parte do nosso crescimento como ser humano lidar com o erro dos nossos pais. Né? Ah, eu sou assim porque minha mãe era muito rígida. Ah, minha mãe não deixava eu sair. Ah, meu pai abandonou, foi embora. Ah, meu pai me batia. Ah, tá, beleza. Ok. E aí, o que você vai fazer com isso? Até quando você vai ficar chorando? Quando você vai tomar as rédeas da sua vida? E vai... E aí, tem um discípulo de Freud, chamado Carl Gustav Jung. Né? E tem... E muitos junguianos não gostam que chamam de discípulo. Né? Mas eu digo que ele é discípulo porque quando ele começou a se corresponder com Freud... Ele é discípulo. É. Quando ele começou a se corresponder com Freud, ele era assistente de... Como chamava? Euler. Ele era assistente de Euler. Ele era um jovem estudante. Quando ele termina de se corresponder com Freud, ele era presidente da Associação de Psiquiatria da Suíça. Então, eles ficaram muitos anos se correspondendo. Quando eles se encontram a primeira vez, eles ficam, tipo, 23 horas conversando, assim, no escritório de Freud. É um negócio absurdo e tal. Mas Jung tem uma frase que eu amo, amo. Que diz assim, enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Ou seja, enquanto você não trouxer a tona, enquanto você não descobrir o que te faz mal, que tá inconsciente. Lembrando que pra Freud, o inconsciente representa 95% da nossa psique. Certo? Por isso que você fala assim, não, segunda-feira eu vou começar na academia. Quando você vê. Não, tá. Não, eu fui na nutricionista, comprei as coisas, aí eu vou começar a fazer dieta. Quando você vê, você tá comendo besteira. Não, eu vou guardar dinheiro esse mês, é só eu fazer isso, é só eu fazer aquilo. Todo mundo sabe o que precisa pra emagrecer, todo mundo sabe o que precisa pra guardar dinheiro. Todo mundo sabe, mas por que você não consegue fazer? Simples, porque Freud dizia, não sou o senhor na minha própria morada, né? Não sou eu que mando em mim mesmo, é o meu inconsciente. E ele, o inconsciente, não responde ao racional. Quem responde ao racional é o consciente, mas ele só representa 5%. O inconsciente, ele corresponde aos afetos. Ele responde aos afetos, aos sentimentos que você tem significado dentro de você. Então, se você não trouxer isso pra fora, diz Jung, se você primeiro não descobriu o que te faz mal e não trouxer pro consciente pra você trabalhar, que aí entra o TCC, né? Quando você começa a trabalhar, você descobriu o porquê. Então, agora vamos mudar, vamos mexer, né? O inconsciente regerar a sua vida, você vai chamar de destino. Você, mulher, quantas vezes você falou, ouviu uma amiga sua falando assim, Ai, tem o dedo podre pra homem. Nossa, todo cara que eu pego é cafajeste, me traio, é encostado, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, quando apareceu um cara legal mesmo, o cara gosta de mim, o cara é inteligente, o cara é responsável, o cara não sei o que, mas... Eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não tenho tesão. Então, não é isso. Não é que você tem dedo podre. É que você significou um tipo de homem errado na infância, né? Às vezes o pai era ausente, ou o pai trabalhava muito, ou não era carinhoso, ou traía a mãe, ou ele abandonou, foi embora. E aí, você fica buscando, você significou um tipo de homem errado, e o teu padrão de homem que tá lá, inconscientemente gravado, é o homem cafajeste que vai te abandonar. Porque o inconsciente, ele só repete o que ele conhece. Por mais que cognitivamente você pense, eu quero um homem assim, 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 assado, você sempre replica o padrão. A gente...